Aproveitando a oportunidade, eu tenho aqui do anuário espírita, de 66, a informação de que nessas viagens que você teria realizado nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, chegou até Portugal, teriam sido feitos, está escrito aqui, 38 filmes em 8 milímetros. E isso, para efeito de documentação histórica, seria interessante. Porventura, o senhor sabe se essa documentação, se esses filmes estão com quem? Com o Dr. Valdo, o senhor não sabe, né? Me passou pela mente que poderia estar aqui na sede da Comunidade Espírita Cristã. O amigo, eu não me percoço as lembretas. É, né? Obrigado, recordações muito boas, mas, sinceramente, eu não tenho um traço materializado. Obrigado. 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 Obrigado.